Essa lata de milho verde aqui é uma lata de vidro. Ela não é relógio, mas é otimino, é da hora. Ela não é relógio, mas é da hora. Então, essa lata de milho verde, eu paguei aqui R$ 5,40. Dá pra fazer com ela um suco, uma vitamina de milho verde, uma batida de milho verde, não sei que nome tem aí no seu estado. Tem lugar que batida é com álcool, tem lugar que batida é sem álcool. E tem lugar que fala vitamina, que em Belo Horizonte fala vitamina de milho verde. Mistura o milho verde com leite. Aqueles leites de vaca, sabe? Então, aí fica bom. Você pode misturar também uma banana ou duas bananas. Pode misturar três bananas se você quiser. E então, minha gente, você usa o milho verde, coloca o açúcar e o leite no liquidificador. E faz aquela vitamina que fica beleza mesmo, viu? Pode misturar então maçã, canela, não sei o que, o que você quiser. Ou então apenas o milho verde com açúcar e... E o que mesmo? E leite, e leite, lembrei. Milho verde com açúcar e leite. Lá na roça, se alguém falar pra ir na horta pegar milho verde, você não vai encontrar lata de milho verde. Nem lata de lata, nem lata de milho verde. Nem lata de lata, nem lata de vidro. Nem rada dessas coisas não. Mas não vai lá o milho verde, lá, gente. É, ele é no pé de milho mesmo.